A verificação é uma etapa muito importante para todo parceiro Última Business. Ao passar pela fase de verificação, você também mantém a legalidade e segurança do sistema e obtém o máximo de oportunidades. Neste guia, iremos descobrir como verificar sua conta Última Business. Faça o login em sua conta Última Business e você verá seu status de verificação no canto superior esquerdo. Agora, no canto superior direito, clique no ícone da sua conta e vá para as configurações da conta. Depois disso, você será levado à interface do Smart Pass. No menu à esquerda, selecione a seção Verificação. Preencha cuidadosamente todos os campos, nome e sobrenome, sexo, data e local de nascimento, sua cidadania e dados do seu RG ou passaporte. Observe que todos os campos devem ser preenchidos em inglês. Importante! No preenchimento do formulário, é inaceitável a utilização de símbolos como vírgula nos campos local de nascimento e emitido por e ponto final no nome. Após preencher o formulário, clique em Salvar. Caso o seu documento não tenha data de validade, você poderá inserir a data no campo correspondente cinco anos depois da atual. Depois disso, prossiga para a segunda parte do preenchimento do formulário de verificação, a digitalização de fotos dos seus documentos. Você precisa fazer a digitalização de dois arquivos, uma foto ou digitalização das páginas principais do seu passaporte ou documento de identidade, e uma foto ou selfie segurando seu passaporte aberto na página principal. Se algum dos dados indicados no formulário de candidatura estiver no verso do documento, cartão de identidade, carregue uma fotografia de ambos os lados do documento. Segure o documento de forma que todas as informações fiquem claramente visíveis. Após realizar a digitalização dos documentos, clique no botão Verificar. Agora vamos para a próxima etapa, que é preencher o endereço. Por favor, preencha todas as linhas com atenção. Lembre-se que você precisa preencher o formulário de verificação apenas em inglês. Após preencher o formulário, não esqueça de salvar as alterações. Se o seu país estiver na União Europeia, você também precisará verificar seu endereço presencial enviando seus documentos de verificação de endereço. Você precisará realizar o upload de uma foto ou digitalizar as páginas principais do seu passaporte ou carteira de identidade. Se não tiver passaporte ou carteira de identidade, uma foto ou digitalização de outro documento oficial ou extrato de cartão de crédito, contas de serviços públicos, carta de agências governamentais, documentos de seguro, extratos bancários e contas de telefone serão suficientes. O documento deve ser divulgado no máximo três meses antes da data de digitalização. Observe que os documentos devem estar no formato JPEG ou PNG. Se o seu país não fizer parte da União Europeia, não será necessário confirmar o endereço. Observe que aceitamos documentos em idiomas baseados nos alfabetos latino e cerílio. Caso o documento seja emitido em idioma e baseado em alfabeto diferente, será necessária a tradução autenticada. Iremos notificá-lo assim que a sua conta for verificada. Caso haja dúvidas sobre o questionário, nosso serviço de suporte entrará em contato com você, portanto, recomendamos que você verifique o endereço de e-mail no qual a sua conta SmartPass está registrada.